Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, tu e o fumi nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim responder uma tag, gente, eu gosto. E o Ananias me taguiou, ele não é o criador da tag, quem fez foi o Rafael do canal Fragrante. Eu vou deixar o link do Ananias e do Rafael aí embaixo, tá bom? Pra vocês, quem não conhecer, né? Pra conhecer, então o criador foi ele, o Rafael e o Ananias me taguiou. Então são perguntas que algumas delas são dirigidas ao público masculino, então eu adaptei, tá? E algumas eu misturei, perfume feminino e masculino, tá bom? Então eu dei uma roubadinha aí. Vamos lá. Perfume que você não era o público-alvo, o nome da tag é público-alvo e agora é. Porque pelas convenções, eu sendo mulher, né, não sou o público-alvo de perfumes masculinos. Mas eu gosto de usar perfume masculino, uso vários e o que eu já gostava, mas porque meu pai sempre foi cheiroso, né? Então eu já gostava. Mas o que me trouxe mesmo a usar um perfume masculino com muito gosto foi esse aqui do meu marido, o Barolo, da Boticário, que já tá descontinuado. Então ele é um perfume muito gostoso, uma pena que foi descontinuado. É um perfumão invernal, olha a cor disso, gente. Nossa, tem uma cor assim de vinho mesmo, da uva. Maravilhoso, amadeirado. Esse perfume eu uso de pouquíssimas borrifadas, porque não dá pra exagerar, nem homem, nem mulher. Porque ele fixa, ele exala, olha, é maravilhoso. Uma pena que foi descontinuado. Perfumão. Perfume que você era, agora ao contrário, o público-alvo e agora não é. Ah, gente, olha, sinceramente não tem. Eu gosto de todo tipo de perfume. Então, eu sempre, não tem, não tem, sabe? Gostei, usei, então não tem. Esse vai passar em branco, tá? Perfume para o cara, que sabe que é o cara, mas não precisa dizer que é o cara, porque assim que ele chega, todo mundo já sabe que ele é o cara. Olha essa, gente. Bom, eu separei, assim, para os meninos e para as meninas que gostam de perfumes amadeirados, masculinos, eu coloquei aqui o da Sapiente Anish, que é o Heroin. Será que dá para ver? Parece que está tão branquinho. É o Heroin daquele nicho nacional, muito bom. E que perfume, gente, com cheiro de absinto, maravilhoso. Que perfumão. Esse aqui tem que ser o cara mesmo para usar. Tem que ter, sabe, postura. Porque ele já diz, eu sou o cara, que perfumão. E ele fixa, ele exala. Olha, maravilhoso, viu? De parabéns o Sanderson por ter feito esse perfume. E outros que a gente tem dele também, que são muito bons, muito bons. Heroin. Ai, para a mulher. Para a mulher, né? Então, a cara. Eu coloquei... Ai, são tantos, né, gente? Mas eu coloquei o Organza. O Organza, que é um perfume que, assim, sabe? Você chega... Tem um vídeo falando só dele. Eu vou deixar aí o card. Ah, é o Red Carpet, sabe? Se você está no Red Carpet, você é o cara. Você é a cara. Então, não precisa nem falar. É o Organza. É maravilhoso esse perfume. Tem outros, mas eu vou colocar o Organza. Maravilhoso. Está bem representado. Naquele tom, naquele... Naquela pergunta do cara, se por acaso, né, a pessoa não tiver o Heroin, não tem nada a ver um com o outro. Mas eu também tenho o Tom Ford Rose Café, o Café Rose, também é muito bom, viu? Também é para esse estilo, na minha opinião. Perfume com cheiro de cavalo. Gente, eu não sei se foi uma pergunta literal, se esse cavalo quer dizer um homem rústico. Não sei. Então, eu peguei no sentido literal. Um perfume com cheiro de cavalo. Não é um perfume animal. Não, esse perfume aqui é de outro nicho brasileiro. Uma casa nacional maravilhosa, do David Guimarães, que é o Amber Fig. Está aqui, ó. E é o Iris Door. Aqui, o Iris Door. Eu peguei porque é cheiro de cavalo e porque tem cheiro de feno. Ele tem uma mistura de notas aqui que ficou um acordes com cheiro de feno, gente. Tem cheiro de feno. E é muito gostoso. Só o David para fazer uma coisa dessas, um perfume cheiroso desse que cheira a feno. Mas, gente, não é para blind, viu? Não é, não. Porque, olha, é diferente. É diferente. Uma Iris maravilhosa. Uma Iris crua, sabe? Não é aquela Iris atalcadinha, gostosinha, que todo mundo... Não, não, não. É uma Iris a seca mesmo. É bom. Diferente. Essas brincadeiras de nicho, né? Que o pessoal, esses perfumistas fazem. Perfume que ataca a sua rinite. Então, todo mundo, né? Quem me acompanha mais tempo sabe. Olha, eu sempre estou coçando aqui. Eu tenho um sério problema de alergia. Está amenizado, tudo. Mas, de vez em quando, dá uma recaídazinha. E um perfume que ataca a minha rinite, dependendo do dia, é aqueles perfumes com um cheiro exageradamente odiídeo, com um cheiro de sabonete muito acentuado. O que eu tenho que é muito acentuado, está aqui, que é o da Parfum Marie, que é o Saragossa. Ele é sabonete puro, gente. Na minha pele, ele é sabonete puro. Eu gosto dele, eu uso, olha aí, ó. Está vendo? Eu uso. Mas, no dia que estou atacada, que eu sei que a rinite vai atacar, ou que está com alguma coceirinha no nariz, eu não vou nem estampar agora. Porque ele tem, assim, aquela sensação de você pegar a espuma, o sabonete líquido, e pingar no nariz, e aquilo vai começar a arder. É isso aqui que eu sinto. Não estou falando que o perfume é ruim, gente, ele é excelente. Como o Saragossa, não como o contrato tipo de outro. Mas ele tem esse poder de, se quiser, vai me atacar a rinite, eu vou começar a espirrar, vai ser um show de horrores. Perfume que sua cara metade odeia, mas você usa mesmo assim. Não é questão que ele odeie. Ele não gosta, jamais ele vai falar, hoje passa aquele, sabe? Ele não, mas eu uso e ele não fala nada. Quem viu a tag dele respondendo, foi o casal maravilhoso Wellington e Joana. Eles taguearam a gente, né? E lá ele falou pra mim, olha, tem um perfume que ela usa que eu tolero, mas não é que ele gosta. Eu odeio usada, porque eu tinha dormido com esse perfume na noite anterior, que é o tabu, gente. Mas eu uso um pouquinho, eu gosto. Nossa, eu gosto sim, eu respeito. Esse aqui tá uma água perto do que ele era quando eu era criança. Tem memória olfativa. Então eu vou sempre usar assim, mesmo ele falando que ele não gosta, eu vou usar, porque é um perfume que eu gosto e eu passo primeiramente pra mim. Primeiramente sempre pra mim, né? Mas não é que ele faz mal pra ele não, é que não é o preferido, né? Então é assim. Um perfume que grita. Olha, um perfume que grita. Eu pus aqui um perfume que se você passar mais de duas borrifadas, você mesmo vai gritar. Você vai falar, só como exagerei, é muito forte, é bomba. Jamais deem blind nesse perfume, gente. Que eu peguei aqui esse meu é um tester. Ui, tá sem tampa. Não tem problema, tá? Que é o Jersey Honeyman by Beverly Hills 273. Puxa, olha que perfume, viu? Não dá pra comprar no escuro. Não dê blind nesse perfume. Ele é muita bomba de tuberosa. Ele é muito damasco, pêssego. Ele tem de tudo aqui. Tudo muito, muito, muito. Então ele grita. Invernal, totalmente invernal. Pessoal que tem lugar aí que não tem um inverno muito rigoroso. Nossa, gente. Difícil de usar, viu? Tem que ser inverno mesmo. Aí ele aparece. Mas ele é forte. Grita. E você vai gritar se você exagerar nas borrifadas. Ele é muito intenso. Muito. Nunca dê blind. Nossa, ele é muito intenso. Um perfume pra trabalhar em casa. Ah, gente. Olha, eu sou daquela tipo de pessoa que pensa que você pode usar qualquer perfume na hora que você quiser. Em casa, então, você não vai atrapalhar ninguém. Você não vai incomodar ninguém. Você pode usar suas bombas. Você pode usar seus body splash. Seus perfumes leves. Qualquer um. Se der vontade, aquele dia usa. Sem problema. Tanto pra trabalhar em casa, como pra trabalhar pra fora de casa. Desde que fora de casa, respeitando o ambiente que você vai, né? Um perfume para um cavaleiro, né? Eu peguei aqui... O nome já diz. Eu peguei os dois da Givenchy. Que é o Gentleman Only. Eu tô com as amostrinhas aqui, ó. E o Gentleman Only Antoine. Ai. Ai, que perfume gostoso. Cavaleiro por quê? Porque ele é discreto. Dá pra usar em qualquer ocasião, qualquer época do ano. Sabe, coringuinha mesmo, de tudo. Gosto dos dois. Tô louca pra meu marido fazer ele virar frasco. Vamos ver se eu convenço ele. Muito cheiroso, viu? Ai, eu adoro esse cheiro. E pra uma mulher, né? Pra uma dama. Peguei um que é assim... Que dá pra usar também. Eu levei o mesmo critério que dá pra usar tanto no inverno quanto no verão, em qualquer estação. Ela é elegante. Eu sou muito fã desse perfume aqui. Que é o meu Clinique Happy Heart. Ai. Adoro. Adoro esse perfume aqui. Ele é pra todas as ocasiões. Todas. 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 Você vai estar sempre muito bem usando esse perfume. Eu adoro. Adoro esse perfume aqui. Ai, ai. O perfume mais elegante da coleção. Olha, gente. Eu gosto do meu marido. Eu acho elegante. Porque na pele dele fica elegante. O Fahrenheit fica elegantérrimo. O Minotauri fica elegantérrimo. O Tobacco Vanille fica elegantérrimo. Então, ele tem vários. Gosto. Então, eu não trouxe um. Citei esses aí. Tá tudo dando uma roubadinha. E na minha coleção também eu tenho vários, né, gente? Eu gosto de perfumes assim. Mas eu trouxe um pra não ficar sempre o mais do mesmo. E que eu acho que resume o meu gosto. Que é, assim, o meu gosto principal, né? Que é o La Petite Fleur d'Or. Da Paris Elysée. Gosto muito desse perfume. Acho elegante. Nossa, acho ele mulherão. Na minha concepção ele é até sensual. Mas tem muita gente que não acha porque ele é forte, né? Ele é diferentão, assim. É um toque vintage. Então, esse aqui. Bom, eram essas as perguntas. Depois, se alguém se sentir aí à vontade, pode responder. Sinta-se tagueada. Eu não vou taguear ninguém porque eu não sei quem já foi tagueada, né? Então, fiquem à vontade. Mara Valente. Olha, eu vou pôr os nomes aqui embaixo, tá? Eu ponho os nomes aqui embaixo. Aí, depois, quem quiser se sentir bem, responde, tá bom? Então, gente, era isso. Se inscreve no canal pra participar do sorteio. Eu vou deixar os links aí. Um abração pra todo mundo. E até o próximo perfume nosso de cada dia. E aí, eu vou deixar os nomes aqui embaixo.